Cheguei no pandango estranho Se da sala tu vais sair Respondi na mesma hora Desculpe minha senhora Me agarrou pra não cair Respondi na mesma hora Desculpe minha senhora Me agarrou pra não cair Se entendemos que uma moça E um namoro eu consegui Passamos num canto escuro E já ficamos por ali Trocando beijo e abraço Sua alegria eu senti A velha chegou e disse Não pensa que eu não vi Senhora não se incomoda E o jeito que está na moda Me agarrou pra não cair Senhora não se incomoda E o jeito que está na moda Me agarrou pra não cair Se entendemos no pandango Somente pra divertir Dancei de rosto colado No rostinho da clarir A velha falou bem alto Minha finha eu já pedi Desista deste malandro Porque ele não é daqui Senhora está demais Com prenda, sou bom rapaz Me agarrou pra não cair Senhora está demais Com prenda, sou bom rapaz Me agarrou pra não cair A velha só deu um grito Para o povo se reunir Me varam todos em cima Só eu vi pra continue Naquele rolo danado Uma velha eu desisti Entrei dentro do vestido Só assim me defendi No meio da mulherada Eu gritava não é nada E me agarrou pra não cair No meio da mulherada Eu gritava não é nada E me agarrou pra não cair Eu trajado de mulher Daquela turma eu fugi São a coisa que eu sinto Que a xinoca eu perdi Eu fiz todas as passagens Ninguém pôde me agredir O povo me procurando E eu morrendo de rir Porém eu vivo cantando Mas vou sempre me lembrando E me agarrou pra não cair Porém eu vivo cantando Mas vou sempre me lembrando E me agarrou pra não cair E me agarrou pra não cair E me agarrou pra não cair Você bur Sei bur Você siu be Tbil Owh Ninguém põe Euulan Eu